Coronavírus, tão pequenininho e jabode expiatório. No Brasil, arma principal para tentar derrubar governo em golpes sem precedentes. Não tão inofensivo igual propagam otimistas, muito menos letal conforme tentam vender golpistas. Com ele, vida normal é impossível, isolamento total, suicídio. Enquanto cidadãos buscam meio termo, interesses exclusos trabalham pelo pior. Quanto maior o prejuízo, mais lucrarão. Os porcos roubam a cena. Sou Romário Oliveira e convido. Assista o vídeo até o final, analise a situação e entenda o tamanho do chiqueiro que estão tentando transformar o Brasil usando o coronavírus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Judiciário. No Brasil deixou de existir. Hoje, se resume ao clubinho da toga. Não segue a lei. A interpreta de acordo com a quem interessar possa. Magistrados resumidos a marionetes. Militantes trabalhando em nome de uma ideologia. Sem dúvida alguma, a pá de cal na justiça brasileira. Dória. Visa a presidência a qualquer custo, mesmo que custe vidas. Eduardo Leite, o Denorex, parece, mas não é. Mentiu para se eleger. Continua mentindo para se manter no poder. E não falou a verdade até sobre a sua vida pessoal. Witzel. Simboliza o caracotário. Metido a esperto. Mas todo mundo percebe interesses. Rodrigo Maia resume legislativo. Legisla em causa própria. Interesse é manter o corporativismo. Sonha com parlamentarismo. Quem sabe até sendo ele o primeiro-ministro. Globo. Falida. Precisa provocar falência generalizada para nivelar por baixo e se salvar. Governadores, no geral, pregam desobediência civil. Vírus que destrói a ordem social. Tudo em nome do protagonismo regional. Partidos de esquerda. Sucesso de Bolsonaro esvaziaria seu discurso. Morte irreversível de uma ideologia que nada constrói. Basta ver que se baseia na utopia. Governo chinês financia a escalada por debaixo do pano. É a guarda hora de intervir. Com o Brasil falido, assumiria o controle da economia. Viraríamos colônia de uma dinastia Ming, versão século XXI. Todos afirmam agir em nome da democracia. Democracia? Caneta de um juiz cancela qualquer iniciativa do governo. Legislativo trava o país. Governadores pregam desobediência civil. Correndo por fora a população e as forças armadas. Intervenção fere a constituição, mas ela já vem acontecendo. Intervenção civil baseada na hipocrisia. No Brasil, intervenção militar não seria golpe, e sim o contra-golpe. O tempo dirá. O tempo dirá.